Oi pessoal, bem-vindos ao Holocast. Hoje a gente vai falar sobre o novo ensino médio. O que vocês estão achando dessa... Ah, eu sou a Maria Eduarda e eu estou no primeiro ano do ensino médio. Eu sou a Manuela e eu estou no segundo ano do ensino médio. Oi, eu sou a Ana Sofia e estou no primeiro ano do ensino médio. O que vocês estão achando do novo ensino médio? É, então, é um novo modelo, né, que foi obrigatório a ser seguido. Bem ruim. Bem ruim. Está bem difícil mesmo. Bem ruim. Por todas as escolas, né? É, foi escola pública particular. Mas, claro que as mais afetadas foram a pública. Ai, que legal, né? Assim, bem difícil. Bom, aí tem esse negócio de itinerário e de... Botar o computador de integral, né? Sim. A minha escola é muito ruim. As suas estão, o meu irmão é sua, tá, Maria? Tipo, ela está mais ou menos, sabe? As horas ainda estão normais, que, tipo, comparando todos os anos do ensino médio, dá um total de 2.400 horas. E com esse novo ensino médio, eles aumentaram até 3.000 horas. Ai, que ótimo. Nossa, que... Nossa, que... Nossa... Tá difícil. Ai, botaram os itinerários... É um... O maior mentira é isso, né? Falar, ah, você pode escolher o que você quer. Não entendo. Olha nada. O que você escolhe, tipo, são os dois mais escolhidos. E aí eles separam a sala, tipo, por exemplo, humanas e exatas. Só que tem gente que escolhe humanas que vai pra exatas e gente que escolhe exatas que vai pra humanas. É, e eles só, tipo, só aumentaram nossas matérias. É, e diminuíram algumas, assim, muito... É, por exemplo, eu não tenho mais aula de artes. Não? Não, não tenho. Eu não tenho aula de artes por causa de itinerário. Nossa. Então, aí eu tenho... Antes eu tinha duas aulas de educação física, só tenho uma agora. Aí tem sala que tem três aulas de educação física. Oh, louco. E eles criaram isso porque no ensino médio é que tem as maiores taxas de abandono, de repetir, sabe, na escola. Sim. Com base no que fosse melhorar, só que vai piorar. É, então, eu senti mais vontade de sair do ensino médio agora do que antes. Então, porque, tipo, tá muito sobrecarregado, né? É, eu odeio. Eu, assim, tem gente que gosta, eu entendo gente que gosta de estudar e tudo mais, assim, gosta porque quer ter um futuro. Eu também queria, mas, por exemplo, eu não gosto de ir pra escola. Eu giro, eu vou dormir, eu acordo, só uma hora que eu escuto o despertador, já penso, meu Deus do céu, que horror. Vai começar tudo de novo, aquela rotina. É, eu tô falando assim que é horrível. Fora que a gente passa mais tempo na escola do que na nossa própria casa. Verdade. Ai, eu não aguento mais. Eu tenho mais um ano. A gente tem mais dois. Mais dois. Falamos dois. Aí, se caso, continuar, né, esse negócio do ensino médio, aí, pra me dar na minha escola até ano que vem, vira integral. Eu não quero ficar o dia todo na escola. Então, e tipo assim, eles estão falando que no final do ensino médio, né, a gente recebe o nosso certificado normal dos anos e o certificado do curso técnico que a gente cursou. Mas, pra quê? A gente vai usar o quê? Eu não vou fazer nada. Então, não entendi isso. Ai, meu Deus. E aí, o Enem também, né, do que falaram que ia mudar. Que ia mudar. E eu ia virar de dissertativo. Ai, credo. Não. Antes já era difícil, agora, então. São 90 questões. Aí tem o primeiro final de semana. Aí tem 90 questões, mais uma redação, se eu não me engano, que é aí depois. Aí tem mais o outro final de semana, que é de exatas, né? É, exatas. Mais 90 questões. É, nesse que eu sei. Aí vai das 1h30 até 7h, não lembro. Mas eu acho que nem compensa mudar, porque, tipo, ia precisar de muita mão de obra. Justifique sua resposta. Porque sim. E ia precisar de muita mão de obra pra corrigir as palavras. Então, tipo, as respostas, né? Porque no normal é gabarito, então, tipo, pra corrigir é rapidinho. Agora no dissertativo... Justifique sua resposta. Não se imagina, você tem que olhar um por um. Um por um de cada pessoa e ver se a resposta tá certa ou tá errada. De milhares, tipo, ia ser muitas coisas, né? Então, aí o governo agora tava vendo isso, né? De tirar. Aí, pelo que eu vi, eles vão suspender por dois meses, acho, se eu não me engano. Sim, vai ser por dois meses. Ah, é. Só por dois meses. Aí eles vão ver se caso der certo, eles vão tirar mesmo. Só que esse ano ainda vai ficar, porque não tem como tirar desse ano. Mas caso der tudo certo, eles tiram, aí ano que vem já não tem mais. E nem a certeza também que eles tiram, eles podem deixar, né? É, eles podem acabar deixando. Por quê? Não sei, mas eles... Porque não tem nada a ver. Então, porque isso foi criado ainda também em 2017. Aí isso foi implantado esse ano, de vez. Ano passado, se me engano, tava de teste. Aí esse ano tá de vez mesmo. Agora ficou. Aí voltou pra analisar. Sim. É, então. Aí, pelo que eu vi, por exemplo, no terceiro ano, o meu amigo, ele tá no terceiro. Ele ficou mais o período ainda normal, não é o integral. Ele disse que ele quase não tem outras matérias. Acho que ele não tem mais história nem filosofia. Ele só tem, tipo, só itinerário, matemática, português, educação física e inglês. E o resto, ele não tem mais nada. Só itinerário. As minhas aumentaram. Tipo, eu tinha umas 10, 11 matérias. Agora eu tenho 20, 21. Então, eu não tenho mais... Tem aquele negócio de letiva, né? Eu não tenho mais. Nunca tenho, nunca faço a questão. Eu não gostava de letiva mesmo. É, letiva também é outra coisa que não serve muito. É, né? Tem projeto de vida, letiva e tecnologia. Tecnologia. Eu lembro quando colocaram isso também, que foi... Era 6 aulas de matemática e português. Aí diminuiu pra 5. Por causa da letiva, projeto de vida e tecnologia. Letiva, o que a gente faz? Não faço ideia. Projeto de vida é só aquele negócio... Ah, quem eu sou? Pelo menos o que deram pra mim era só isso. Era sempre a mesma coisa. E você quer ser. Na minha escola de letiva, eles te dão uma lista e você escolhe. Tipo, tem universo das artes, iniciação científica, educação financeira, essas coisas. Aí você escolhe dois por ano pra fazer. Só que, tipo, você tem uma data pra fazer e são muitas questões, sabe? Uhum. Tipo, a minha eu fui fazer ontem. É pra amanhã. Eu tinha, ano passado, eu tive duas. A gente não fazia nada, porque eu não tinha muito o que fazer. É. A gente pegava os temas, sim, mas não era muito legal. Aí agora tirou... Aí eram duas aulas de projeto de vida, agora também ficaram uma. Não faço muita questão também. Aí pelo fato deles já terem diminuído antes, agora diminuiu mais, né? Que agora, por causa do itinerário, eu tenho três de português e três de matemática. Só, eu não tenho. É, aí até os professores não aguentam. Tipo, nossa, só três aulas. Minha professora, ela não aguenta ter que dar conteúdo só. Exemplo, ela tem duas aulas e depois no outro dia ela só tem uma. Não dá. É muita... É bacana que os professores tá ficando muito perdido nisso. É, então, os professores... Tipo, tá muito cansativo. Tanto os professores... Até os professores, todos os alunos. Então, eles não sabem o que fazer, porque agora que entrou isso, eles têm que, tipo... Pelo que minha professora informou, tem que fazer, tipo, um curso, mais ou menos. Mas bem básico. É uma coisa nova pra todo mundo. É, então... Todo mundo tem, tipo, de uma vez, foi. Então, aí tem esse problema. Minha professora, ela ficava pedindo dica pra todo professor, porque, assim, eles passam essa, no exemplo, de itinerário. Aí, cada itinerário era pra ter uma matéria, era pra ter, tipo, material. Só que ele que tá, eles só deram matéria ao professor, pros alunos eles não deram. Pelo menos na minha escola, não. O governo falou, ah, deixa, deixa eu sem. Nossa. É, eles só não entregaram o material. Eles querem que a gente faça o negócio sem material apropriado pra itinerário. Engraçado isso, né? Então... Pede pra gente fazer as coisas e não entrega. Nossa, né, assim... Minha opinião mesmo, acho que deve, assim, deve funcionar em escolas em período integral, que já tinha. Pelo amor de Deus, se transformar tudo assim, não dá. Às vezes, uma escola não tem... Sim. Volta em professor pra um período. Pra um período do dia todo, não dá. Sim. Então, assim, se caso tiver, exemplo, no Eduardo. Às vezes pode funcionar lá, por causa que lá já é, de o quê? De manhã até a tarde, né, lá. Então, aí às vezes deve funcionar. Aí, exemplo, mas agora, em um período, acaba com outras matérias, acaba prejudicando. Por exemplo, teve, no caso, né, que eu falei que não tem aula de... Como fala de educação física, ouviu gente falando que não tem filosofia, por causa do itinerário. Isso é como fala. Ah, esqueci a palavra. Como atrapalha. Tipo, na minha escola não tem os itinerários, mas, tipo, as matérias aumentaram muito. Matemática, química, biologia, eles dividiram por frente 1 e 2. Aí, tipo, você tem uma prova na frente 1 e uma prova na frente 2. Oxi. É horrível. E tem as leitivas também. Você tem que fazer à tarde. Meu Deus. Nossa, à tarde? Que horror. Então, já tem que ficar cedo, aí vai à tarde pra fazer. Ai, não. Além de, tipo, educação física é de tarde. Todas essas coisas. Ai, meu Deus, que horrível. A via não, ela só diminuiu por causa do itinerário. O meu, ele é... Aí, os itinerários, esses não tem, né? Você não tem, como você falou. Eu vou explicar mais ou menos. Ele é assim. Exemplo, o meu, ele é de humanas. Eu tenho 5 itinerários. Tipo, os todos são de humanas. Um, eu tenho, no caso, é o mesmo itinerário, só que cada um com o professor. Eu tenho um que é focado em física, outro que é focado em geografia, outro em sociologia, biologia e o outro é química, eu acho. O nosso fala do solo. O que eu vou querer aprender com o solo? Então... Eu não sei. A outra sala, a outra sala, não vou lembrar, mas eles é focado só em matemática. Só matemática. É, tanto que a minha amiga, ela fala que ela não aguenta mais ver tanta conta, tanto número. Então, eu fiquei, eu não sei o assunto lá deles, mas exemplo meu que é do solo. Gente, eu não sei. O que eu vou fazer com o solo na minha vida? Eu, realmente, eu não sei. Eu olho assim e falo, nossa, legal, mas pra quê? Então, onde você vai usar? Então, eu espero que eles não continuem com isso, tipo, com o novo ensino médio, sabe? Sim. Porque, primeiro, que vai diminuir as pessoas. É, que realmente cansa muito o novo ensino médio. E também que... O Enem vai continuar do jeito que tá também, se eles resolverem e não continuarem. Ai, amém. Assim, que... Né? Então. Pra não ter nem, vocês não podem fazer nem esse ano ainda, né? Vocês têm... Pode. Pode? A partir do primeiro já pode, só que faz pelo treineiro. Treineiro, né? Então, eu não sei se eu vou fazer. A minha mãe queria que eu fizesse, mas eu não sei se eu vou. Eu sou muito ruim em escrever redação. No meu, o que pega é mais exato. A redação é de boa. Agora é exato. Eu tenho problema com exatas em fazer redação. Porque quando eu vou fazer redação, automaticamente resumo. Aí eu fico em choque. Eu falo, não sei se o Enem tem mínimo de linha. Acho que tem, né? Eu acho que tem... Acho que, tipo, esqueci de fazer tudo, né? Não, acho que tem o mínimo. É 20? Não, 20 é pouco, né? Ah, não sei. Eu acho que você faz quando você quiser. Eu não sei, mas tem um limite. Aí tem o mínimo e até o máximo que você pode. Se for, por exemplo, no mínimo 20, eu já tô lascada. Eu não sei o que falar por... Aí, por exemplo, o professor de português, ele tá pegando isso. Fala, vocês fazem isso e isso. Acho que é fácil, porque você entra no tema e você vai escrevendo e nem vê, tipo... É, então. Mas aí eu não consigo escrever um texto enorme. Finalmente, na redação, você começa a letra grandona, assim, pra ir ocupando linha. Aí você vai diminuindo, porque não vai ter linha pra continuar escrevendo. É verdade. Quando teve... Meu Deus. Eu não lembro. Acho que foi um IVAP na minha escola, o povo fez isso. Eu nem me dei o trabalho. Eu não queria fazer... Eu tinha a segunda parte da prova. Eu não queria fazer. Eu só escrevi qualquer coisa que vinha na minha frente e foi. Aí, você quer fazer a segunda parte? Eu falei, não. É como se eu fosse passar, mas... Aí eu escrevi, não. Aí, então. Aí, mas agora vocês estão no primeiro. Então, mas a partir do... Mas lá na escola de vocês, o povo ainda tem esses negócios de itinerário, não tem? Não, na minha não tem. Não tem? Só tem as letras. Nossa! O de vocês é público ou particular? Particular. Pública. Nossa, por que será que o de vocês não tem? Então, não tem. Só, tipo, diminuiu algumas aulas e aumentou matemática, português. Mas de resto, não tem. Nossa, que estranho. Na minha mudou, na minha... Quando eles falaram isso, mudou. Fiquei, nossa. É, ano passado... É, tipo, tava tendo teste. Só o segundo ano só que teve, coitado. Segundo ano, nem sabia o que que era. Nem sabia o que eles estavam fazendo. Aí, agora esse ano passou e os terceiros só tem itinerário. Eu tenho mais ou menos. E o primeiro, acho que só tem um. Aí mudou tudo. Mas tem cinco, né? Tenho. Tem dia... Tem uma professora que ela dá itinerário e biologia. E é quarta-feira. Tem quatro aulas com ela. Duas itinerários e duas de biologia. Você chega, você só aguenta mais ver a cara do professor. Nada contra ela. Mas é que ela não aguenta... Nas dias, você não aguenta mais. É, é contra a matéria dela. É, então. Aí o itinerário dela já é focado em biologia. Mas a matéria... Ah, não dá. Aí você não aguenta mais ver tanta coisa de biologia num dia só. Aí cansa, cansa muito. Tanto que a outra itinerária que é focada em sociologia, ela tenta até desviar um pouco desse assunto. Porque ela fala, pra que você só fala de solo? Tipo, ela passou assim no início, mais ou menos. Que tinha, mas não passa mais. Agora a gente só fala mais de cultura, essas coisas. A gente debate nas aulas. É legal. Mas é tanto que os professores tentam até desviar um pouco desse assunto. Porque não tem o que falar. É, eles focam mais as matérias dele do que do itinerário em si. Sim. Então... Então, aí fica bem difícil mesmo. Então, vocês têm mais alguma opinião a dizer ou não? Se fosse mais organizado também ia dar mais certo. Organizar melhor. Porque tem muita escola que tá muito perdida. A minha, por exemplo. Eles acham que não tá sabendo. É, realmente. Nem a escola sabe o que tá fazendo, né? Então, nem a escola tá sabendo. Mas se fosse mais organizado até podia dar certo. E alguma coisa mais interessante. Muita coisa... Uhum. Acho que é isso. Então, eu acho essa mesma coisa que ela. Também. Então, acho que a gente pode encerrar? Pode. 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 Então foi isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo episódio do Hollycast. Gente, tchau. 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 Tchau.